O que é a ionização do ar? Mais de 99% da matéria no universo está formada por plasma. Mas o que é o plasma? Frequentemente chamado de quarto estado da matéria, os três primeiros estados são o sólido, o líquido e o gasoso. O plasma está formado basicamente por elétrons livres e íons positivos, que podem conduzir correntes elétricas. As temperaturas dos diferentes plasmas oscilam entre centenas de milhares de graus até milhões de graus. Seu peso varia entre milhares de toneladas por metro cúbico, caso do vento solar, trilhões de toneladas por metro cúbico, caso do núcleo de uma estrela, chegando até um valor quase infinito nos buracos negros, onde a gravidade é tão enorme que nem a luz consegue escapar. O plasma se apresenta raras vezes na Terra. Casos excepcionais são Os raios e relámpagos, a aurora boreal, os tubos fluorescentes, os tratadores corona e as barras estáticas. O plasma cósmico chega até nós pelos raios cósmicos. Estes estão constituídos por partículas alfa e raios beta e gamma. As explosões nucleares e a desintegração dos elementos radioativos geram também estas manifestações do plasma. Suas consequências no corpo humano podem ser devastadoras, quando sua presença é maciça, causando queimaduras, câncer e, eventualmente, a morte dos seres vivos. A ionosfera é o filtro solar da Terra. Graças a ela, o bombardeio incessante dos raios cósmicos não é prejudicial aos seres vivos que povoam nosso planeta. As partículas alfa são núcleos de hélio, compostos de dois protons e dois neutrons. Consequentemente, talvez sejam os íons positivos mais abundantes do plasma interestelar. São os maiores agentes da ionização espontânea do ar. Os raios beta são elétrons de alta velocidade. As partículas gamma são fótons, isto é, ondas eletromagnéticas iguais em suas características aos raios-x. Em seu estado natural, um átomo livre de oxigênio tem oito prótons eletricamente positivos, oito nêutrons de polaridade elétrica neutra e de massa idêntica dos prótons. Os prótons e os nêutrons formam o núcleo do átomo de oxigênio e estão unidos por forças gravitacionais muito grandes. Oito elétrons giram ao redor do núcleo. Cada um deles tem uma massa 1840 vezes menor que a massa de um próton. Com dois elétrons na órbita interna e seis na externa. O nitrogênio, em seu estado livre, tem sete prótons positivos. E sete nêutrons. Sete elétrons giram ao redor do núcleo. Com dois elétrons na órbita interna e cinco na externa. O hélio é o segundo elemento da tabela periódica dos elementos. Tem apenas dois prótons e dois nêutrons no núcleo, com dois elétrons na sua única órbita. Se o despochamos de seus elétrons e, claro está, de sua órbita, o hélio se transforma em uma partícula alfa. Quando uma partícula alfa choca contra um átomo de oxigênio neutro, normalmente provocará a expulsão de um dos elétrons da órbita externa de seis elétrons do átomo de oxigênio, convertindo-se em um íon positivo, devido à perda desta carga elementar negativa. A partícula alfa prosseguirá seu caminho apesar de ter sofrido uma perda de energia cinética transferida para o elétron agora livre. Os elétrons, nas condições normais ambientais de nosso planeta, têm uma tendência a se associar a um outro átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio que os acolhe queda carregado negativamente, transformando-se num íon negativo. Vejamos a sequência em marcha lenta. Este é o momento do impacto em que o átomo neutro de oxigênio perde um elétron, transformando-se num íon positivo. Agora, a sequência completa da formação do íon positivo e do íon negativo. De novo. O oxigênio é um gás extraordinário. Além de ser a fonte da vida para os seres que dependem dele para respirar, é essencial no processo de ionização. O oxigênio se ioniza de forma balanceada. Ionização balanceada quer dizer que o oxigênio tem uma tendência idêntica a gerar íons positivos e negativos. Sua órbita externa aceita ou perde um elétron com a mesma facilidade. Criando como resultado final um íon estável. Isto não é assim para o nitrogênio, que tem uma tendência maior a ionizar-se como íon positivo que como negativo. O íon positivo do nitrogênio é muito mais estável que sua versão negativa. Os materiais radioativos têm átomos muito pesados de natureza instável, desintegrando-se constantemente e gerando partículas alfa, beta e gama. Consequentemente, os isótopos radioativos como o plutônio-210 são boas fontes de partículas alfa e, portanto, excelentes ionizadores do ar. A água é outro elemento extraordinário. Suas moléculas apresentam uma certa polaridade. Uma molécula de água não é um íon. Porém, sua dipolaridade deve ser ao fato de que o lado da molécula que contém os dois átomos de hidrogênio tem um comportamento eletrostático mais positivo que o lado que contém o átomo de oxigênio. Estas leves forças eletrostáticas são conhecidas como as forças eletrostáticas débeis. As moléculas de água tendem a rodear os íons de oxigênio, posicionando-se de acordo com as forças eletrostáticas débeis. Os íons positivos ficam cercados de uma quantidade maior de moléculas de água que os íons negativos. Como consequência, os íons positivos são mais gordos, pesados e lentos que os negativos. Este é um fator de grande importância no desenho de equipamentos de ionização do ar. O que é isso?